Posso tocar num assunto delicado aqui, partindo deste tema? E eu acho que vocês já até falaram disso em entrevista. Como falei, em lugares onde já trabalhei, eu vi muita gente que se manifestava publicamente sobre muitos assuntos e na vida prática não colocava em prática. O caso Marcius Mellen escancarou um abuso no humor, enfim, um abuso de homem para mulher, de chefe para funcionária, de vários graus. Existe uma hipocrisia gigante que talvez está relatada nesse vídeo aí da própria classe artística, do ninguém vai soltar a mão de ninguém, contanto que não atrapalhe meu emprego e por aí vai? É, eu acho que essas bandeiras, muitas vezes, elas são levantadas de uma maneira a se valorizar no mercado de trabalho, ou se valorizar entre amigos, a fazer parte de uma corrente. E claro que essas pessoas acreditam muito provavelmente... Ser fascista é ruim. É claro, sim, mas o que de fato, o que na prática da vida delas, elas estão fazendo para mudar realmente a realidade. Se é isso que elas defendem, né? Então, acho que esse vídeo tem um pouco desse lugar, né? Você não vai acabar com o fascismo colocando um filtro no Instagram. Enfim. Tem um texto que eu gosto muito, que o cara fala o seguinte, que hoje em dia parece que tem um campeonato de lealdade. Em vez de discutir uma questão, por exemplo, racismo, vamos discutir então como é que melhora, como diminui a desigualdade entre brancos e negros, de forma pragmática, e fala, não, vamos... Na verdade, em vez disso, de uma argumentação racional, vira um... Quem parece mais comprometido com uma... Com qualquer causa, né? Com uma causa. Com o Instagram. É, não, o mesmo em debate. Para vocês, há um sequestro político de certas ideologias? Tipo, ser legal, só a esquerda pode ser legal, ou ser... Mas isso é verdade, cara. Mas, então, quer dizer, como facilitar esse debate? Porque a minha sensação como um cara de centro-direita é que eu não posso me preocupar com os pobres, senão eu não sou de ser... Senão isso é uma prática da esquerda. Ou pelo menos me parece ser um discurso que os lados tentam tomar, tentam se apropriar de causas que atrapalham o avanço como um todo, assim. Eu acho que todo mundo quer transformar o mundo. Assim, todo mundo tem um sentimento de... Não sempre de revolta, mas um sentimento de não concordar com as coisas como elas estão dadas. Independente da posição política. Então, acho que... É, não concordo com esse sequestro, assim. Enfim. É, mas acho que sobre isso que você comentou, eu acho que tem uma questão de escolha e tem uma questão de necessidade também, né, da mudança. Então, uma coisa é a Tina olhando de fora, eu quero apoiar tal luta. Outra coisa é quando aquilo é uma necessidade de sobrevivência, né? Seja em relação a alguma opressão, seja em relação de trabalho, né? Então, acho que tem uma diferença de classe, né, no discurso que também determina isso, né? O que está em xeque em você apoiar tal coisa ou não, né? Fala, Vivi. Vindo de vocês, assim, sem a Tina, agora vocês duas, tem alguma causa que vocês apoiam, alguma coisa que vocês gostariam mudar? E o que vocês estão fazendo para que consiga atingir isso? O humor maior... Olha, eu gostaria de mudar o mundo, se alguém conseguir me ajudar nisso, mudar alguma direção. Eu acho que o sentimento existe, né, de transformar e de mudar as coisas. Realmente, eu particularmente não sei qual é a saída exata para isso, mas, enquanto artista, enquanto atriz, fazendo, por exemplo, a página da Tina, eu sei que não vai mudar nada, mas vai trazer reflexões, enfim, né? Acho que o papel do humor é esse, de trazer questionamentos que são válidos, importantes, mas não necessariamente sempre de apontar uma saída. Acho que a Tina, ela coloca uma coisa que é o que a gente saca que não é por aí, mas a gente também não sabe exatamente por onde seria, a gente não está defendendo uma coisa específica. um agnosticismo da sociedade. Entendo que há um problema, não sei qual é a solução.